É... Já pensou se os pais dela aparecem também? Meu Deus! Gente! Meu Deus, eu não acredito! Olha isso! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e hoje a gente vai dar continuidade à série Gravidez na Adolescência. E no episódio passado a gente conseguiu dar mais uma aumentadinha na casa, cuidou da Lili, foi pra escola. A gente fez várias coisas e nesse episódio eu tô planejando várias coisinhas aí diferentes pra gente fazer. Mas antes de começar esse episódio, gente, por favor, não se esqueçam do like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário aí embaixo, que é muito importante, me ajuda demais. E essa interação que a gente tem aqui, como eu sempre digo, é maravilhosa. Então, gente, bora deixar o comentário aí embaixo, tá bom? Pode ser só um emoji que tá ótimo. Então, bora continuar aqui, tá? A gameplay. Ah, gente, a Bianca, ela tá com uma carinha de triste aqui, porque ela tá precisando de diversão. Vou aproveitar aqui e jogar esse pratinho nesse lixinho aqui que a gente conseguiu, né, gente? Vai ser ótimo isso daí pra conseguir uma graninha. Vai ser muito bom. Cara, gente, o irmão dela, ele tá colocando tanto lixo aqui na casa. Sério, olha, onde tem uma latinha de alguma coisa aqui, que eu não sei do que que é, né? Gente, no meio das coisas da bebê. Cara, ele é bem folgadinho, gente. Ele ajuda, tudo mais. Só que ele faz umas coisas meio absurdas aqui, cara. Pelo amor, não dá, gente. Deixa eu ver aqui como que tá a Lily, gente. A Lily muito fofa, né? Cara, eu tô muito apaixonada na Lily, gente. Eu vou colocar ela no berço. Tá, vou pedir pra Bianca colocar ela aqui. Colocar a Lily pra dormir aqui. Porque ela já tá... Já tá à noite, né, gente? Já é 1h20 da manhã. Apesar que é uma sexta, né? Mas tá na hora já de colocar eles pra dormir e etc. A Bianca tá cansada, então... Ela vai sentar antes de pegar a menina, né? Mas enfim, gente. Eu tenho que cuidar dela, cara. Porque ela tá bem malzinha. Vou aproveitar aqui e colocar a Lily pra dormir. Deixar ela dormindo sozinha. E aí eu já cuido da Bianca. Aí, Bianca, você vai tomar ducha agora. E, Lily, você vai tentar nanar, tá? Você vai conseguir dormir já assim? Ai, gente, eu acho que ela já dorme, né? Dormir. Ai, que fofinha, gente. Olha isso. Cara, ela é muito linda. Gente, ela é muito linda, cara. Eu fico apaixonada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Que ele fica bebendo o negócio. Cara, muito folgado. E o complicado é que não dá pra gente simplesmente arrastar aqui pro lixo. Porque foi ele que fez. É complicado, gente. E a Lily fez coisinha na fralda. Agora é só amanhã, Lily, pra você se trocar. Não vou acordar você, não. Vou aproveitar que você tá dormindo. Né, gente? Vamos aproveitar. Colocar a Bianca pra dormir já também, gente. E amanhã a gente tem que dar um jeito nessa diversão. Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou colocar ela pra pescar. Porque a pesca, eu percebi que dá uma diversão boa, né? Sobe rápido. E a gente ganha dinheiro com isso. E aí o irmão da Bianca fica cuidando aqui do bebê. Ou eu chamo a babá também, né? Aproveitar que a gente tem 1839, gente. E aí eu faço isso, beleza? Ah, muito obrigado, viu? Por ter jogado aqui no lixo. Agora joga essa também aqui, ó. E, gente, ele tá ficando aqui agora. Vocês perceberam que depois que eu tirei o saco de dormir ele tá ficando? Eu não tô entendendo. Porque ele ia embora, gente, quando ela dormia. Aí agora ele fica aqui. E o complicado é que eu não consigo nem controlar ele. Senão eu colocava ele pra dormir no sofá. Toda vez que eu coloco pra controlar, ó. Eu não consigo selecionar. Triste, gente. Olha, hoje é dia do amor. Gente, não seria um bom dia pra encontrar o Leonardo hoje? Cara, seria incrível. E a bebê tá precisando trocar a fralda. Deixa eu ver se eu consigo pedir pro Eric. Mas eu acho que não. Ih, gente, não dá. Deixa eu ver como que tá a Bianca. Bianca tá quase com sono cheio. Bebê, como que você tá? Ah, gente, ela tá bem. Então eu vou deixar ela quietinha aí, tá? Depois eu cuido dela. Vou deixar ela assim. Ela tá benzinha, ó. Ela tá sorrindo. Gente, eu morro de amor pela Lili. Eu acho que ela vai ser a coisa mais linda quando ela for maior. Imagina, ela adolescente. Que coisa mais linda. Já tô baixando um monte de CP já pra usar. E tem uns brinquedinhos aqui pra ela, gente. Só que eu tenho que fazer ela engatinhar, né? Eu vou tentar depois fazer ela prender. Eu não sei se demora muito, mas ela já conseguiu vários marcos, né? No episódio passado. De engatinhar, ela não conseguiu nenhum. Mas ela conseguiu levantar a cabeça de alguma coisa. Ela... O próximo é rolar para deitar de costas. Então eu vou fazer a Bianca ensinar ela de novo. Pra gente tentar aí fazer ela engatinhar logo. Que ela vai ser um pouquinho mais... Não é independente, mas tipo assim. Ela vai poder fazer as coisas sozinhas, né? Ai, a Bianca hoje tem aula. Ela não tinha pedido folga? Gente, eu jurava que eu tinha pedido folga. Mas ela não vai não. Depois eu vou colocar aqui pra ela tirar folga da escola. Ai, não dá mais? Ai, gente, não dá mais. Agora a gente vai ter que ficar faltando. Ai, complica. Ai, complica o negócio, gente. Não vai ser fácil. Cara, que pena, né? Que não tem como pedir pra... Ó, mas dá pra pedir pra ser alimentada. Vou pedir aqui. Pelo menos a comida ela vai conseguir, né? Ai, a fralda depois a gente troca. Ai, Lili. Cara, o irmão cura... Assim, ele é chato e tal, mas folgado, né? Mas ele cura bonitinho, né, gente? Ele ajuda bastante a Bianca. Olha aqui, gente. Que gracinha. Eu vou ficar dando muito zoom na Lili, gente. Eu vou dar muito zoom na Lili ainda. E que dia ela cresce? Ai, meu Deus. Vamos, gente. Já vai ser no próximo episódio. A Lili já vai crescer no próximo episódio. Vocês acreditam? Que dó. Eu queria que ela... Ah, não, gente. Então eu vou aproveitar que a gente tem um dinheirinho. E eu vou tentar ensinar ela a engatear hoje. Que eu quero ver ela pelo menos engateando. Pelo menos, gente. É o mínimo, né? Que a gente tem que ver aí da Lili. Ai, cara. Que dózinha, cara. Eu não queria que ela crescesse agora. Mas fazer o quê, né, gente? Tempo de vida normal. Então é isso aí. Coloca ela aí no berço de volta. Não. E, Bianca, você não vai pra escola. Pode. Sim, você vai faltar. Aí, gente. A Bianca acordou. Não tá, assim, com o sono lá em cima. Mas já tá bom, né? E ela ainda tá com espinha, gente. Coitada. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aplicar aqui de novo. E a gente tem que cuidar dessas plantas. E das abelhas, gente. Que elas estão, ó, furiosas. E a gente não cuida delas. Aí, Bianca. Aí, depois, eu vou trocar a fralda da Lili. Trocar fralda. Pronto. Gente, será que dá pra gente pescar com a Lili naquele canguru? Eu queria sair um pouquinho com ela hoje, né? Então, não sei. Eu vou ver depois. Porque se for assim, gente, é uma boa, né? Aí, ó. Essa bebezinha eu vou trocar de roupa. Ai, gente. Eu acho que eu vou trocar de roupa dela mesmo. Vou colocar uma outra roupinha. Porque a gente só viu ela com essas duas, né? Ó, mudar a roupa de Lili. Ai, meu Deus. Que susto pra esse aqui. É pro Cass. Hoje tá o quê? Hoje tá agradável. Então, a gente viu ela com essa roupinha. A gente não viu muito com essa, né? Vou colocar essa casual aí. Ai, que fofa. Aí, a gente vai sair, gente. Eu vou colocar outra roupa nela, tá? Vamos trocar. Vamos ver se dá tempo pra gente fazer o máximo de coisas com a Lili nesses últimos dias aí. Vou tirar mais o tempo pra cuidar dela, gente. Aí, eu acho que ela bebezinha normal também vai ficar uma graça. Ó, temos uma fralda aqui já pra gente jogar aqui no lixo. Aí, gente. Vinte se molhamos. Bianca, esconde a sua espinha também pra você ficar um pouco mais confortável. Cadê? Esconder acne. Aí, eu vou falar pra você comer e ganhar um pouquinho de diversão. O que ela pode fazer, gente, de diversão? Eu acho que eu vou colocar ela pra praticar programação, porque ela gosta. Aí, ela já vai ganhar um pouquinho de diversão, sabe? Quando o Sim gosta de algo, gente, quando ele faz essa coisa, ele vai ganhar diversão automaticamente. E é bom que a gente já vai ganhando habilidade, né? Então, é uma coisa boa. Vou colocar ela depois. Que tem algum festival, alguma coisa assim hoje, gente? Só dia do amor mesmo, né? Amanhã tem festival romântico! Amanhã a gente vai no festival romântico. Pegar sabe o que, gente? Pitaia e a ave do paraíso. Aí, gente, eu vou deixar o aniversário da Lily pro próximo episódio, tá? Pra gente aproveitar um pouco mais ela. Ah, de novo, ela usou a fralda? Ai, Lily, você vai esperar. Sinto muito. Será que é reprova aqui no T-SIM, gente? Eu espero que não. Ó, eu vou fazer assim, gente. Hoje é sexta, na segunda-feira, no próximo episódio, no caso, né? A Bianca vai pra escola, gente, pra tentar subir essa nota dela, tá? Porque senão... Cara, e aqui já tá falando, ó. A pequena Bianca faltou na escola. Se ela faltar por muitos dias, suas notas vão cair. Eu não quero que a nota dela fique ruim, gente. Tadinha. O que que aconteceu aqui? Ah, você tá com sono dorme. Aqui, ó. Cadê eu tentar nanar? Ah, acho que ela já tá tentando, né, gente? Ó, fazer alarde. Não, dorme, Lily, dorme. Ó, Bianca, você não tinha que praticar programação, não? Eu tinha colocado você pra fazer isso. Ah, eu tô com vontade de ir no banheiro. Pode ir, ó, Bianca. Vai no seu banheiro. Depois você vem aqui praticar programação um pouquinho. Ou será que eu coloco... Gente, eu vou colocar ela pra pescar. Eu vou aproveitar que a bebê tá dormindo, né? Aí a gente já pega uns peixinhos pra vender. Eu não sei se, assim, se pesca dá muito dinheiro. Mas eu lembro que na série da Emma dava bastante. Mas ela já tava com habilidade lá em cima, né? E, meu Deus, para de beber esse negócio. Você deixa a casa suja. Que coisa. Você fica cuidando ainda da bebê que a gente vai lá pescar, viu? Dessa vez é pra você cuidar, Eric. Você tá muito folgadinho, viu? Você é folgado, viu? Folgado. Você não cuida direito da bebê. Você falou que veio aqui passar a estrada pra cuidar e não tá cuidando. Poxa, pelo menos alimentar você tem que alimentar. Apesar que ela tá bem, gente. Ó, as habilidades tá tudo em cima. Habilidade não, gente. Necessidades, né? Tá tudo em cima, tudo em alta. Então, certinho. Vamos lá, Bianca. Fazer essa pesca. Vou tentar pedir aqui aos céus pra que venha um boneco de voodoo. Ou uma pitaia, ou uma planta vaca. Algo assim. Ah, ela não consegue por conta da diversão, né? Eu não tinha me tocado nisso, gente. Eu sempre esqueço dessa parte. Então, pratica a programação, Bianca. Vem aqui. Praticar uma programação. Tá tudo certo. Eu não consigo também? Ah, tá tensa. Então, joga. Vem jogar um confronto sim. Aí, você ganha uma habilidade já. É, a gente só perdeu tempo, hein? Eu ia aproveitar que a bebê tá dormindo. Só perdemos tempo, gente. Aí, gente. Ela tá jogando um pouquinho. Deixa eu ver a habilidade dela. A habilidade da necessidade, gente. Eu sempre confundo. Tá subindo. Tá dando uma subidinha. Ai, eu tava esquecendo das rãs, gente. Tem que procriar, né? E falando nisso, gente. Tem umas fotos aqui dela. Eu vou colocar em algum lugar aqui do quarto. Acho que eu vou colocar... Ou a gente coloca aqui na sala. Onde será que fica melhor? Aqui na sala não tem nada, né? Vou deixar aqui. Aqui nessa parte, ó. Não tem nada pra colocar aqui. Aí, a gente coloca essas três fotinhas. Ai, gente. Não dá pra organizar do jeito que eu quero. Mas pode ficar assim. Depois eu arrumo direito. Colocar a moldura preta. Aí é as fotos dela grávida, gente. Grávida da Lily. Vocês me falaram que tem um mod que arruma qualidade. Mas eu não sei que mod é esse, gente. Eu não conheço. Se eu não me engano, é aquele da Ravashen, não é? Eu não tenho certeza. Mas eu vou baixar depois. E eu esqueci de baixar o mod da cama, gente. Que eu tinha prometido pra vocês. Mas eu vou baixar, gente. Depois eu vou baixar, tá? Eu não posso esquecer, gente. Porque é muito importante, né? Ó, a bebê, ela já tá com um pouco de fominha. Bianca, como tá a sua diversão? Vou só falar pra ela subir um pouquinho, gente. Pra ficar mais de boa depois, né? Aí, tá bom, Bianca. Tá bom, tá? Agora, eu vou pedir pra você alimentar essa bebê. E depois a gente vai ensinar ela a ficar de barriga pra baixo. O que que ela tem? Ah, ela tá com fome e precisa de ajuda, de necessidades baixas. Lily sente-se um pouco abandonada. Será que resmungar ajuda? Tadinha, gente. Não tá abandonada, não, Lily. Tá tudo certo. Aí, depois tem que falar pra ela usar fralda, né? Usar fralda. Aí, eu já coloco a Bianca pra trocar. Sempre vem Emma Morgana na minha cabeça. Aí que eu lembro que é a Bianca. Gente, eu tô com tanta saudade da Emma. Eu queria tanto jogar com ela de novo, mas não dá, gente. Uma pena, cara. Já sai fumacinha verde, né? Vou colocar aqui pra trocar a fralda. Ter tra... Olha, gente. Eu posso pedir pro Eric. É só clicar aqui, ó. Nossa, agora... Foi bom saber disso, né, gente? Bom saber, cara. Vou trocar de novo a fralda da bebê. Mas agora ela tá bem, gente. E aí, Bianca, você vai ensinar a bebê a fazer as coisinhas, tá? E, gente, pela primeira vez a Bianca tá animada. E, gente, essas laquimis dela não melhoram, cara. Eu já coloquei ela pra fazer skincare algumas vezes, mas mesmo assim não melhora. Pera aí, Bianca. Agora você ensina a bebê a ficar de barriga pra baixo. Cadê? Acho que é amigável, será? Atividades, ficar de barriga pra baixo. Vai lá. Ensina a bebê a engatinhar. Hoje a gente vai ficar meio focado nisso, gente. De ensinar a bebê a fazer essas coisas aqui fora. Tá, né? Tem o tapetinho? Acho que não tem problema. Vou tentar vender mais algumas rãs hoje também, gente. Tô procriando aqui pra gente vender. Cara, imagina se o Léo aparecesse aqui agora, gente. Ia ser engraçado. Ó a mãe dele, né? Ai, eu queria tanto que eles se encontrassem, gente. Eu queria muito que eles se encontrassem. Já pensou se eles se encontram, assim, no festival romântico? Seria muito romântico, né? Seria uma loucura. Eu ia amar. Com saudade de colo de ser colocada no chão. Olá, tem alguém aí? Lily está chorando por ter sido colocada no chão. Minha filha, você acabou de ir pro chão. E ela tá com sono também. Não, não. Vai que você tem que pegar mais Marco. Bora, 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 Lily. Pare de reclamar. E aí, conseguiu Marco? Me fala que você conseguiu, Lily. Por favor. Eu acho que não, gente. Será? Conseguiu! Marco desbloqueado. Rolar para deitar de costas. Que demais. Lily rolou sozinha pela primeira vez. É um passo enorme para ser mais independente. A prática de ficar de barriga para baixo junto, realizado entre Lily e a pessoa responsável por seu cuidado, a fará conseguir rolar para o outro lado. Aí, eu acho que a próxima, gente, já deve ser para ela ficar sentadinha, né? Olha, gente, o Leonardo aqui, cara. Que vontade de chamar ele aqui, cara. Olha, planejar estada, gente. Tem como chamar ele para fazer estada. Caramba. Ah, mas não, né, gente? A Bianca nem... Não dá. Deixa eu ver aqui qual é o próximo Marco, gente, da bebê. Seria o rolar para deitar de barriga. Ah, entendi. Vamos ensinar mais uma vez? Aí, depois você dorme, Lily. Quero que você comece a engatinhar, né? Não, não. Ah, eu posso dar brinquedo para ela, gente. Cara, tem um monte de coisa que eu não sabia aqui, cara. Eu preciso explorar mais. Aqui, ó. Praticar sentar-se. Vamos fazer essa? Ué, não deu certo? Vou fazer alarde, tentar nananá. Não, 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 não. Tentar nananá, não. Pera aí, deixa eu colocar... O que aconteceu? Ah, ela vai colocar a Lily para dormir, gente. Lá no berço. Vai lá, Bianca. Melhor mesmo. Aí, a gente já vende essas rãzinhas aqui, gente, que tem. E depois eu vou colocar ela para praticar um pouquinho de programação, tá? Eita, nós. Gente, a Lily é muito complicada. Menina. Ó, vamos colocar aqui as rãs. Tem três, gente, para vender. Não é muito. Mas já dá um dinheirinho, gente. Porque cada rã 640, né? Já vai dar um dinheirinho bom. Agora, gente, eu não vou mexer mais na casa, tá? Eu vou tentar juntar aí um bom dinheirinho para a gente fazer uma reforma boa. E também, quando a Lily crescer para beber, gente, eu vou precisar de um quarto só para ela, né? Porque ela precisa da cama dela, essas coisas. Eu acho que dá para trocar aqui e colocar ela para dormir aqui. Eu não sei se esse trocador serve para beber também. A gente vai fazer o teste. Mas vamos ver, né, gente? Vai dar certo, né? A gente vai testando tudo isso. Parece que o irmão dela está menos estressado agora, né? Que ele está conversando de boa. Ai, por favor, mãe do Léo, aparece para a gente falar com você. Por favor. Eu só quero isso. É pedir muito que você apareça de novo. Gente, depois que ela viu a Bianca, ela nunca mais apareceu, né? E a gente já vendeu algumas vezes a rã. É, já pensou se os pais dela aparecem também? Meu Deus! Gente! Gente! Meu Deus, eu não acredito. Ah, não. Eu vou falar com você, Léo. Gente, eu vou colocar ela para falar com ele, com certeza. Vamos pedir que ela viu ele assim, ó, de longe. Ela olhou... Igual eu, gente. Eu vi de longe a blusa amarela dele. Ela viu ele passando de bicicleta e foi falar com ele, gente. Meu Deus, ele está apaquerador, gente. Ai, meu Deus, ele está vindo para cá. Vamos pedir que ele viu ela, gente. A mãe dele? A mãe dele está grávida? Como assim? Gente! Rapaz! O que está acontecendo? Gente, deixa eu colocar ela aqui para parar de assumir. Não, não. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Então fala com o Léo. Gente, ela viu o Léo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Um encontro. Um encontro, gente. Eu não estou acreditando nisso. Ela viu, até deu uma paradinha assim e foi. E falou, meu Deus. Meu Deus. Gente. Olha isso. Gente, eu estou muito emocionada. No dia do amor, gente. Olha que coisa perfeita. É no dia do amor, gente. Vou cumprimentar. Deixa eu cancelar aqui, gente. Rapidinho a Avenida de Gragem. Gente, no dia do amor. Vocês acreditam nisso? Vamos sair para algum lugar, Leonardo? Vamos sair para algum lugar? Vamos para um restaurante? Vamos conversar? A gente tem muita coisa para contar para ele. Eu vou deixar a bebê com o irmão, tá? Ele não sabe ainda que tem a Lily. Só que assim, gente. Eu estou emocionada. Eu não esperava ver ele ali. Eu fiquei falando toda hora, né? Imagina, não sei o que. Se ele aparece. E, gente, a mãe dele está grávida. Como assim, cara? Está tudo muito louco isso. Eu não acredito que a Lily se encontraram. Onde a gente pode vir? Eu vou vir nessa cafeteria aqui, ó. Acho que está bom, né? Nessa utópia. Cadê ele, gente? Aqui, Leonardo Dantas. Eu estou muito emocionada, gente. Chegamos aqui na cafeteria com o Leo, gente. Meu Deus. É com o Leonardo, gente. É com o Leonardo. Vocês têm noção disso? Que a gente está com o Leonardo aqui? Cara, eu vou tentar fazer algumas interações aqui. Gente, olha aqui. Discutir a custódia da criança. Vai ao tribunal sobre decisões de custódia. Cara, eu não acredito que ele estava andando de bicicleta na rua dela. Olha, compartilhar fotos de bebê. Tem como a gente falar, então. Eu vou conhecer ele. Vamos com calma, né? A gente acabou de reencontrar ele. Ele está paquerador. Eu acho que, assim, no momento que ele viu ela, ele já ficou paquerador, né? Eles já... Gente, eu estou muito feliz, cara. Vamos sentar lá dentro, Leo? Vamos sentar lá dentro. Ó, ele tem o traço além das expectativas. Deixa eu ver onde a gente pode sentar aqui. Vamos para um lugar mais calminho, ó. Pode ser aqui? Vamos sentar e bater o papo. E, gente, a Bianca quer tornar-se inimiga de Helena. Gente, ela quer se tornar inimiga da mãe dela. Vou fixar, mas eu não sei se eu vou fazer. Cara, que loucura. Tá, Bianca. Olha, gente, ele ficou olhando para ela. Que coisinha fofa. Tá, beleza. Vamos com calma. Primeira coisa que eu vou fazer. Perguntar, né? Como que ele está, essas coisas. Discutir interesses. Vamos perguntar como que foi. O que aconteceu com ele esses últimos dias. Fazer aqui, gente, umas interaçõezinhas. Ó, gente, encontro desajeitado. Olha isso. Eles estão realmente, assim, meio, né? Tipo, ai, meu Deus, a gente se encontrou. Acho que a Bianca está meio sem jeito de falar. Não sabe muito bem como dizer, né? E ele foi fazer flexão. Ai, Bianca, seu boy. Meu Deus. Ele é perfeito, gente. Vamos falar aqui, né? As coisas. Será que a gente vai de uma vez? A gente dá uma enrolada. Vou perguntar sobre o dia. Vamos conversar mais um pouquinho aqui com ele. Tá, gente. Vamos jogar confete no dia do amor. Conversar sobre outras coisas, né? Pra dar uma... Ai, gente, dar uma leveza aqui. Ó, peça opinião sobre química com Bianca. Sobre metas de relacionamento. Vamos perguntar sobre metas de relacionamento? Porque, assim, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão ficar? Será que ele vai querer ficar com ela, né? Ó, o que ele falou. Meu objetivo de relacionamento é... Estou apenas procurando por um bom tempo. Será que ele tava procurando ela? É isso que ele quis dizer? Pode ser, né? Gente, ele quer pedir um café? Eu vou deixar ele pedir café aqui, tá? Aí eu vou colocar a Bianca pra comer alguma coisa também, porque ela tá com fome. Pedir uma comidinha pra agora. Pode ser uma broinha. Vamos lá, Bianca. Meu Deus, cara. Bianca, vocês se encontraram. Ele tá feliz, gente. Ó a carinha dele. Mano, eu não acredito, gente. Eu vi de longe, né? Vocês perceberam que eu vi lá? Lá no além, né? Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, gente. Ah, você não pediu a comida, Bianca? Vem pedir a broinha. Aí, gente, a gente pediu... Ó, a gente tá com 3.176, gente. Bastante coisa, hein? A gente tá conseguindo um dinheirinho bom, né? Tá, olha aqui, gente. Ele olhando pra ela, vocês viram? Hum, tá, né? Vamos sentar lá em cima, porque tem um polvo aqui enchendo o saco. Deixa eu esperar ele pegar a comida dele também, né? Será que ele pediu comida ou ele pediu café? Ah, ele pegou aí, gente. Onde ele vai sentar? Me fala que você vai sentar com ela, por favor. Não, não sentaram. Que pena, gente. Mas eu vou colocar aqui pra eles sentarem em conjunto, ó. Senta em conjunto. Eles estão meio sem jeito, gente. Faz tempo que eles não se vêm, né? Eles estão meio assim. Mas, Bianca, o que aconteceu? Ai, meu Deus, gente. Eu não acredito que ela vai fazer xixi na frente dele. Meu Deus, eu não acredito, Bianca. Bianca, eu não acredito nisso. Gente, eu esqueci totalmente da lactose. Ainda bem que ele tá de costas, né? Bianca, vai logo antes que ele levanta. Meu Deus, vem lavar a mão. Vem se limpar. Ai, meu Deus, ele vai virar. Ele vai ver. Gente, ele viu. Meu Deus. Ah, aqui ele tá reclamando da sujeira. Meu Deus, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Coitada, ela ficou envergonhada. Com certeza, né, gente? Nossa, Bianca. E ela tá morrendo de sono também. Como que ela não vai ficar envergonhada? Eu ficaria super envergonhada, gente. Gente, meu Deus, Bianca. Meu Deus, cara. Lava aí as mãos pra você ficar com a higiene mais em cima. E, gente, eu vou falar mais com ele aqui. Eu vou falar sobre o bebê, né? O que que a gente pode falar aqui? Compartilhar fotos de bebê. Vou compartilhar as fotos do bebê. Não, não. Vamos ter uma conversa profunda primeiro, né? Aí ela vai contar pra ele o que que aconteceu. Contar uma história, gente. Vamos contar uma história, né? Ai, meu Deus, eu toda hora mudo, né? Mas vamos contar uma história. Uma história de Marcos de bebê. Uma história envolvente. Vamos contar uma história envolvente. Falar pra ele o que que aconteceu. Cara, Leonardo, não vai embora. Ai, que susto. Eu pensei que ele fosse. Não vai, por favor. Deixa eu te contar, Léo. Vem aqui. Eu preciso te contar as coisas. Vamos sentar lá em cima, vem. Vamos sentar aqui em cima. A gente precisa conversar. Gente, ai, esse povo vai junto. Meu Deus. Gente, dá um tempo. Deixa a gente sozinhos. Olha, eles vão sentar bem no sofá que a gente pegou, gente. É, sai mesmo. Dá licença. Beleza. Ai, esse homem aqui, sai daqui. Vai embora. Vai. Tá, ela tá com vergonha de falar. Tá com vergonha porque fechou nas calças. É tanto medo assim, Bianca, que você fez até xixi nas calças. Que isso, mulher. Beleza. Vamos contar, então, a história sobre Marco de Bebê. Não, eu queria contar a minha história envolvente, mas eu acho que ela não tá com humor, né. Vou reclamar sobre os pais, gente. Falar, né, que os pais, né, ela se expulsou de casa e tal. Aí vai perguntar, por que que eles te expulsaram de casa? O que que aconteceu? E ela tá tensa, gente. Ela tá meio brava, né, pra falar as coisas aqui. Olha isso daqui, gente. Revirada de olhos. De ouvir pessoa além das expectativas. Não há nada pior do que alguém que ama falar sobre todas as suas conquistas. Além das expectativas, gente, é o traço do Leo. Será que ela tá falando dele? Será que, tipo assim, ela ficou brava porque ele só ficou falando sobre ele? Sobre o que aconteceu e tal? Pode ser, né? Vamos falar aqui sobre as coisas, gente. Então, ela tá contando pra ele, né, que ela ficou grávida e tal. O que que aconteceu. Vamos contar a história. Aí, ó, gente. Vamos pedir que ele ficou feliz, tá? Ele falou assim, sério? Você teve uma bebê e tudo mais, não sei o que. Aí, ó, eles estão rindo. Eu acho que deu certo, gente. Deu certo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Ai, ele tá pensando mal dela, gente. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Pera aí, gente. Vai dar certo. Eu vou colocar, assim, pra ela compartilhar as fotos da bebê, né? Pra mostrar pra ele, a bebê, o que que aconteceu. Aí, a gente leva ele pra casa junto e mostra a bebê lá, né? A gente faz isso. Você é a minha pessoa favorita. Não, ainda não, né? Vamos ver como que ele vai ser, né? A gente tem que ter essa noção primeiro. Aí, ó. E aí, Leonardo? Bora? Bora ver as fotos da sua filha? A carinha dela, gente, de que tá tipo assim... Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu contei. Eu não acredito que isso tá acontecendo. É, ó. Ele tá de boa, gente. Ele tá bem tranquilo. Que fofo, né? Aí, mostra a foto das bebezinhas. Pronto. Aí, vamos pra casa agora que eu vou te apresentar a Lily, Leonardo. Eu vou te apresentar a Lily. Gente, eu não acredito que isso tá acontecendo. Será que eles moram aqui em Sasecoia, gente? Pra ele tá por aqui? A mãe dele tá por aqui também? Que loucura, né? E meus planos, gente. Ele mudou, assim, totalmente. Porque eu tava com o plano de fazer outra coisa no episódio. Só de ter acontecido isso, eu tô, assim, chocada. Eu não esperava que eu fosse ver ele. Muito menos na frente da casa dela. Eu pensava que a gente ia pra algum lugar e ia acabar vendo ele. Mas não, gente. A gente viu na frente da casa dela. Mas, enfim. Chegamos. E aí, Leonardo? Você tá pronta pra conhecer? O irmão dela tá aqui também, gente. Pra confirmar a história, né? Deixa eu fazer aqui alguma interação com ele. Não, romântico não. Vamos só mostrar a Lily, né, gente? Melhor. Cadê a Lily? Gente, cadê a Lily? Meu Deus! Lily! O que que aconteceu? Gente, o irmão dela, ele não cuida direito da menina, né? Como que ela tá? Deixa eu ver. Nossa, gente. Ela tá péssima. Pera aí, Lily. Usa a fralda. Bianca. Aí você pega ela. Apresenta pro... Cadê, gente? Pra apresentar? Não tinha essa interação de a presente pra não sei quem. Tinha essas coisas, né? Aqui não tem. Aí... Nossa, gente. Não dá nem pra enxergar a menina. Meu Deus do céu. Se amamenta. Olha, o irmão dela veio. Mas e o Léo, gente? Onde ele tá? Cadê o Leonardo, gente? Ele foi embora? Será que ele foi embora? Não. Onde você tá? Oxi, ele foi correr, gente. Meu filho, você tá bem? Pior que nem dá pra chamar ele, gente. Depois ele vem aqui. Cara, você não... Mano, pelo amor de Deus, né, Eric? Você é complicado, viu? Você não cuida da menina direito, mano. Toda vez é isso. Aí, gente, eu tenho que colocar ela no berço. Ó, pelo Leonardo, gente. Pela Bianca. Prontinho, bebê. Ficou tudo bem. Pronto. Coloca ela lá, Bianca. Dá um beijinho de boa noite. Não, não pega no colo, não, Bianca. Coloca ela pra dormir. Isso. Aí, ela vai dormir sozinha. Eu coloco ela pra tentar nanar. Pronto. Bianca, agora você tem que chamar o carinha aqui. Cadê o Leonardo, gente? Eu vou ter que... Nossa, olha a hora, gente. Eu vou ter que criar um grupo com ele. E fazer ele vir pra cá. Ações, adicionar ao grupo. Gente, socorrinho. Aí, eu vou falar pra ele vir aqui em conjunto pra ele conhecer a Lily, gente. Aí, a Bianca já vai dormir, tá? Eu vou mandar ele embora e... Olha, ele fica aí, né? Ele fica aí e depois ele vê o que ele faz. E aí, Leonardo, vem conhecer aqui a bebê. E aí, gente, será que ele vai olhar pra ela? Como que vai ser essa interação? Ele saiu. Ele saiu. Ah, tá. Ele foi pegar uma água. Ele ficou muito nervoso, gente. Eu acho que é muito pra processar num dia, né? Tadinho. Acho que é muita coisa pra processar. Mas ele ficou aqui, ó. Ai, gente, eu sinto que ele seria bom, né? Tipo, pra Bianca. Aí, ela fala, licença, eu vou dormir e tal. Tô com muito sono. Pode ficar aí se você quiser. Gente, o Leonardo. Meu Deus, tô chocada. Chocada. E é perigoso ele ficar vindo aqui agora, viu, gente? Ele vai... Eu prevejo o futuro. Eu prevejo o futuro. Não é possível que toda vez eu falo, alguma coisa acontece nesse jogo. Olha, isso pode ser divertido. Leonardo Dantas quer ir ao baile com Bianca com amizade. Será que ela aceita? Não é possível que toda vez eu falo, 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 não